Metodologia é como a pesquisa foi feita. Ou se é um projeto de pesquisa, né? Como a pesquisa será feita. E aí entra um poder de síntese grande. Por quê? Porque você tem que dizer em poucas palavras como a pesquisa foi feita e falar do essencial pra alguém que vai ler o seu trabalho compreender como aquela pesquisa foi feita. Aí você tem que ter uma arte muito grande de resumo, de capacidade de ser conciso, que é algo que você vai conseguindo com o tempo. Mas, metodologia é como a pesquisa foi feita. Nada além disso. Não cabe gordura, gente. Tem que ser o negócio arrumadinho.